... Receber a bola naquele ponto ali, ou ele tem que decidir mais rápido a jogada, ou receber a bola na ala, né? Como ele fez aí agora. Olha o Kevin! Gol do Joinville! Kevin honra a camisa número 10! Como é bom, porque a gente aprende, né? Não é só ouvir os comentários. Olha o Pato! Pegou o bigode! E aí, gol do Joinville! Hernani honra a camisa número 8! Estou assistindo a gente, falando, você sabia que o Xuxa está com o Bursite de tanto erguer troféu esse ano? Olha aí o Xuxa! Só falar aí! Gol do Joinville! Xuxa honra a camisa número 20! Obrigado, Paulinho! Obrigado pela mensagem, porque casou tudo! Não foi você que fez, não, né, Paulinho? Não! Não, tá certo! Renatinho, a boleira pro Henrique, pro Renatinho, pro Henrique, bateu! Gol! Do Joinville! Henrique, camisa número 11! Agora vai o Fabinho! Vamos ver! Vamos ver se vai emplacar esse contra-ataque! Vem o Fabinho! De quem calcanha bateu! Gol! Gol do Taubaté! Júlio honra a camisa número 16! Mas que toque de calcanhar enjoado no Fabinho! Um grande abraço pra todos vocês aí! Olha o Jack, bola aqui pela ala direita, devolução, vai pintar o gol do Rafinha! Gol do Jack! Rafinha honra a camisa número 55! Ele recebe! Barreira do Joinville pra marcar aquele jogador que foi pro fundo! É a equipe do Jack, olha a bola no meio, fundo de quarta, recebe de volta! Gol! Gol do Joinville! João Silveira honra a camisa número 18! E para o Brasil! Vamos lá! 具体 do Santagovina! Tempo de seja, eu sou pr放ovido! Conte! Di Fazida, agora vamos lá! Toma gente vai tentar code! Tanto assim! Vamos lá! Além dos times! De as todas as soldadas! Metáutão, esse tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! P CT! Obrigado.